Vamos esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra lhe entregar Como eu quero de novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Só pra mim Valeu cancaia, valeu dono E só pra mim Valeu tomate Só pra mim Só pra mim Só pra mim Tchau Tchau Tchau